MÚSICA 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 O sonho de joão da lua, um bom sonhar, amanheceu, a mulher dela nos rir, que me desculpa, sem maldade a batalhar, e para o que é o carro, e para a porta, e para a porta, e para o que é o carro, 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 E com ela lá dança Doer tuer 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 Sobre o meu Deus Me chamou de rei Honey Portudo se é Você que está bom Para na terra Você que nos vedou E me respondeu A si e o meu Deus Eu não sei Você que vai lá E me virar no mundo E me vem te ver E te povo E te tudo Amém. 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 Amém.